Oi, eu sou Amanda Welsh Um dos momentos que mais me marcou do meu filho foi quando ele mudou para os Estados Unidos estava aprendendo a falar inglês aí ele veio, me deu um abraço e falou Mamãe, I love you! Eu respondi, I love you too! E ele foi e disse, I love you three! E foi muito engraçado a gente ficar na galhada que foi um momento tão inocente e puro dele e inesperado Esse é o momento que me marcou Feliz dia das mães para todas as mães Beijo!